Excursão para Porto Seguro. Saída dia 9 de outubro e retorno dia 16 de outubro. Observação, semana de folga escola. Valor R$ 900,00 por pessoa. À vista ou parcelado. Incluso, transporte em ônibus com ar-condicionado, televisão e toalete. Hotel com suíte próximo à passarela do álcool. Com televisão, frigobar, ar-condicionado e piscina. Alimentação com café da manhã, almoço, jantar e dois churrascos de brinde. Tratar com clênio pelo fone 96660794. Tratar com clênio pelo fone 966604.